O Brasil está assim, já há um tempo depois que eu vim aqui, o Brasil vai ter que desfazer uma tal paranoia, o povo precisa acordar, o povo está acomodado e isso me deixa irritado, cansado, não aguento mais de ver as funções, acomodado, o povo está muito acomodado, prestem atenção, gente, vocês têm que acordar e fiquem aí de braços cruzados esperando porra nenhuma, o povo não precisa acordar, vocês não podem ficar parados esperando a morte chegar, o que vai acontecer? Vocês precisam sair, vai na rua, agita, corre atrás, não fique esperando nada não, senão vocês não vão conseguir nada, vocês não vão conseguir ter problemas, vocês precisam sair para poder desfazer essa porra desse, o Brasil está assim, então um nó, sabe assim, eu fiz esse nó de propósito para poder exprimir a minha raiva que eu estou, está um nó e vocês estão aí com os braços cruzados, fazendo o que? Esperando o que? Vocês estão acomodados, vocês precisam sair, corre, vai para a rua, joga pedra, não fique esperando nada de militar, não, se não quer vir, não vem, mas não fica aí, não, porque o bicho vai pegar, o bicho já pegou, eu estou assim, muito puto, muito puto de ver os brasileiros acomodados lá, comendo, comendo lá tranquilamente, sim, sim, a impressão que eu tenho, estão assim, nem um pouco esquentando com a situação do mundo, do Brasil, é terrível isso, eu estou assim, estou muito puto de ver gente acomodada, assim, acomodada, vocês são os acomodados, se vocês não saírem, não for a luta, não vai rolar nunca, vai estar o tempo todo com um nó aí, se vocês não lutar por desfazer essa pó, desse nó, vocês vão se ferrar, vocês vão se fuder, vai virar assim, ó, ficar assim, ó, um bolo, assim, ó, sabe, fazer assim, assim, ó, vocês estão assim, ó, o Brasil está fazendo assim com a gente, assim, acabando, nos maçando, nos amassando, e vocês aí, né, né, de sombra e água fresca, presta atenção, acorda, filha puta, povo, povo acomodado, acorda, povo, acorda, povo, não fique aí parado, acorda, povo, vai pra rua, vai pra rua, sai, vai dar, vai gritar, vai tá porrada assim, mas vai pra rua, não fica aí acomodado, não, a gente tem que sair dessa porra desse nó, vai, puta que pariu, eu tô assim, ficando muito puto de, cadê meu tempo, que eu vi muita bobrinha no Facebook, ninguém se manifesta, todo mundo só conta bobrinha, acorda, moçada, acorda, Brasil, acorda, povo, vai pra rua, não fica em casa, vai pra rua, grita, vai, acorda, povo, acorda, povo, vocês tem que acordar, puta que pariu, vai, grita, sai, porra, qual é, acorda, porra, acorda, povo, fica aí não, de hora, fazendo o que, qual é, acorda, vai pra puta que pariu, vocês, tem que acordar, não pode ficar aí assim, nesse negócio, tá aqui, tá ali, tá lá, fazendo festa o tempo todo, vai pra puta que pariu, acorda, brasileiro, acorda, acorda, moçada, não fica aí não, dando, só de festa, só de festa e carnaval, vai pra puta que pariu, vai pra rua, vai pra rua, senão vocês vão se fuder, eu não tô aí, então, eu não vou sofrer nada, vocês vão cair nesse poço, e se vocês não saírem, não lutarem, vocês vão continuar nesse sistema, sendo oprimidos pelo governo, esses ladrões, se vocês não tomarem uma decisão, não vai rolar nada, se vocês ficarem acomodados, não vai rolar nada, eu tô assim, muito puto, sabe, tô puto mesmo, muito puto, com esse modo de comodismo dos brasileiros, tem um monte de brasileiros que não tá nem aí, pô, vai pra puta que pariu, tá, não vai, vai lá, faz pelo menos uma coisa, para a nossa parte, não fica aí acomodado, esperando o quê? Acorda, pô, vai pra rua, não fica em casa, não, puta que pariu, ah, acorda, vocês têm que sair, puta que pariu, grita lá, solta os bichos, tô cansado, povo brasileiro, acorda, vocês precisam acordar, vocês vão se fuder, se vocês não correr atrás, não espera nada deles não, tá, sim, vai, vai, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua, é o último jeito, não tem outra solução, vai lá, vai, corre atrás, vai fundo, não fica aí acomodado, então, pá, vocês têm que ir atrás, não fica esperando nada não, vocês brasileiros, vocês dos unidos, conseguiremos tirar esse povo do poder, só depende da boa de vocês, vocês, mas, eu espero nada de ninguém, se vocês não foram, atrás, eles vão querer mais, então, corre atrás.